Já estou eu aqui de novo, no centro de Tóquio e eu vim aqui porque tenho marcado o dentista e vamos lá, vai ser bem rapidinho e vamos ver o que eu consigo filmar para vocês. Uma coisa que eu achei interessante aqui, deixa eu mostrar, foi aqui ó gente, olha só que no final dessa rua né, bem de lá, ela é bem estreitinha, aí chega aqui e no final tem essa escada e ali no meio da escada tem a entrada para um comércio, um bistrô. É maior ruim de entrar aqui dependendo da vaga, agora a gente vai ter que ir atrás, agora eu vou ter que ir atrás de uma loja de conveniência. Tem um monte de gente aqui vestido de cozinheiro. A desorientada que não sabe ler mapa está procurando uma loja de conveniência. A sorte é que em Tóquio, a cada esquina tem uma loja de conveniência. As lojas de conveniência são próximas, tem bastante, porque no interior você tem que andar quilômetros até a loja de conveniência. É essa a diferença. 200 metros até a loja de conveniência, na outra esquina tem. No chão é tudo sinalizado com essas plaquinhas de pari e tudo mais. Olha o táxi com emblema das Olimpíadas, porque eles vão estar decidindo agora esse mês, né? Então eu aposto que não vai ter Olimpíada. A loja de conveniência. Tudo isso é porque eu saio de casa sem dinheiro. Vou tirar dinheiro. Pronto, dinheiro pego. Tá um dia tão gostoso de sol. Aliás, esses dias todos. Tá bem gostoso. Motinha de entrega do correio. Caixa do correio. Tá vendo esses andames aqui? Outro dia um desses caiu em cima da linha de trem por conta da chuva que caiu aqui em Tóquio e tinha muito vento. Foi antes de ontem. Olha lá o carinha do correio. Tá indo entregar as cartas. Ali tem um monte de obra. Aqui nessa rua tem bastante bistrôzinho. Isso daqui é um restaurante. Nossa. Aqui também tem obra. Olha só. Caramba. Nossa. Sugou isso daqui. Em tudo quanto é lugar tem essas máquinas de vender bebida. Da mesma forma que as lojas de conveniência Aqui também tem muita máquina de vender refrigerante, bebida, de um modo geral Tem muito, 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 muito Que legal essa casa, eu acho que é um restaurante Esse tipo de teto aqui é bem típico do Japão Ali também, olha, está escrito aqui o Nagi, então é um restaurante de unagi Na guia vocês sabem o que é? É em guia Esse daqui é um local que você corta cabelo barato Que é esse QB House Aqui os preços, olha Durante a semana, mais de 65 anos é R$ 1.100 E o preço de um modo geral é R$ 1.200 Chegamos na avenida principal, que eu não sei qual é De um lado e de outro só prédio Olha o carro da polícia Acabei de descobrir, a estação de trem do metrô é Kojimachi Kojimachi Station Gente, está vendo esse daqui? Esse daqui é o Banco Mizuho Então, gente, semana passada o Banco Mizuho, mais precisamente no sábado Por algumas horas as pessoas colocavam cartão na máquina, poderia ser ATM e tal E a máquina ficava com cartão, ela prendia o cartão lá dentro E teve gente que teve que ficar o dia inteiro lá esperando Pra reaver o seu cartão de volta Foi o maior transtorno E no site do Banco Mizuho, tinha uma nota pedindo desculpas pelo ocorrido e explicando o que aconteceu, né Uma bola Isso daqui parece ser uma escola, não sei, não entendi o que é aqui Mas tem isso daqui na frente, bonito, diferente E tem mais escola por aqui, só escuta a voz das crianças Esse daqui é a caminhão do entregador do Sagawa Ah, tem uma escola mesmo aqui Bonita Tem jeito de ser escola particular Gente, como vocês podem ver, já estou em casa E é o seguinte, aquele lugar que eu fui fica perto do Palácio Imperial Dos Jardins, mais precisamente, né E eu já levei vocês aqui em um dos vídeos, tá Foi ainda no ano passado Ainda era outono E eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição Pra vocês poderem acessar Tá muito legal esse vídeo também E eu vou sempre procurar fazer vídeos assim Andando, mostrando, falando sobre as coisas Vai misturar um pouquinho de notícias Que foi essa, né Da contenção Não sei se deu pra entender Que toda vez que tem uma construção aqui no Japão Eles armam isso ao redor, né Da construção Para os pedreiros poderem andar e ir construindo o prédio, né E tinha um prédio próximo de uma linha do trem Eu acho que é em Nocashira Agora eu não lembro o nome da linha do trem E daí com o vento de antes de ontem, né Foi o quê? Hoje é quinta Foi na terça-feira Passou o dia inteiro chovendo E daí essa... O vento, né Derrubou em cima da linha do trem Porque a linha do trem, né Do trem normal Tem aquelas linhas de energia, né Por onde o trem passa E caiu ali em cima E tinha gente dentro do trem Nossa, foi o maior transtorno Isso daí foi o quê? Na terça-feira, às 10 horas da noite Que aconteceu isso E as pessoas ficaram presas dentro do trem Como bateu na fonte de energia Não sei porquê Eles tiveram também que desligar as luzes de dentro do trem Algumas pessoas passaram mal por conta... Sei lá E passaram frio também Porque por conta do corona Eles deixam as janelas abertas E aí sem energia Ficaram sem o aquecedor Nossa, um transtorno E depois pra voltar pra casa, né Porque o destino deles Com certeza não era o ponto Onde o trem parou Sabe? Então eu não posso nem imaginar Mas também um outro jornalista Falou assim Deveria todo mundo estar em casa Fazendo telework, né Porque as empresas aqui no Japão Não estão Sei lá Tá tudo meio que ao normal Mesmo estando em estado de emergência Será que vocês me entendem? Aqui em Tóquio é assim Apesar de que eu achei a cidade bem vazia Vocês não acharam? Ali é o centrão, gente De Tóquio Por ali também tem muitos escritórios E é isso, gente Fiquem com Deus E até o próximo vídeo O próximo vídeo eu acho que vai ser só semana que vem Eu não sei... É, isso Semana que vem Eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo Que eu tenho um tema muito interessante pra falar Mas aí esse daí eu vou ter que pesquisar um pouquinho Mas vamos ver Eu já vou desejar a vocês desde já Um ótimo final de semana Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau